Alegria, meu amigo médico, minha amiga médica, bora com o NIG Medicina. Ah, tu vai fazer o NIG? Pô, não dá mole, participo do nosso intensivo, só precisa adquirir minha coxila. Ó, estamos treinando em relação física, lembrando que a banca é a ITEC com o SUTEC, o da banca muda o estilo. Estou preparando para o NIG também, para o IDOMÉDICO, mas aí é um outro preparatório. Nossa prova está chegando tanto em Itaperona quanto em Nova Iguaçu, por isso não dá mole, viu? Pode comprar o teu geleco branco, vai fazer medicina. Vou escolher uma questão bonita da nossa prova, preste atenção, vai comigo. Vamos lá. Questão desse ano, 2024.2, agora a preparação está sendo para 2025.1, mas ainda permanece a mesma matéria digital e o estilo de prova, né? Então vamos lá. Para preparar 500 ml de uma solução, a cosa de 0,2 mol por litro de HCl, a partir de uma solução, estoque de concentração igual a 0,6 mol por litro, deve-se medir o volume da solução estoque em mililitros, aproximadamente igual a... Eu botei ali as opções para vocês, mas na banca ela vai trabalhar números, mas isso para a gente não é o problema. Como é que eu mato a questão dessa aqui, pessoal? Tanto na física, na química, nós temos relação às proporções. Quantidade antes, segunda quantidade depois, energia antes, quando energia depois, não é isso? A mesma coisa aqui, não vai ser diferente. Então vamos trabalhar o seguinte, ó. Molaridade 1 vezes volume 1 tem que ser igual a molaridade 2 vezes volume 2. Poxa, mestre, só isso, só isso. E outra coisa, unidades, ó, mol por litro, mol por litro, aí ele dá o volume em mililitros, não é isso? Olha lá, 500 mililitros. Eu preciso passar para litro, mestre? Não. Tantos números quanto as unidades se cortam, e ele também quer em mililitros. Ah, mas por que botou a fórmula, né, mol por litro, corta litro? Sim, mas já está o quê? No esquema. Então como é que fica aqui, heróis? Agora dê a fórmula, dá aquele pausa e pensa, prepara, fight! Vamos lá? Antes, nós temos o quê, ó? Esse volume, esse mol. Então vai ser o quê? 0,2 vezes 500 mililitros. Não precisa converter, viu? Porque vai cortar. Mas não vai cortar mol mililitro, né? Ele quer mililitro, a resposta está gigante. 0,6. Então, ó, 0,6 vezes V2, que nós queremos saber. Vírgula, corta com vírgula. Olha lá. Opa, 0,6. Vírgula, corta com vírgula. 2, corta com 6. Ali vai dar aproximadamente 16,7. Opa! 16,7 mol por litro. Opção de letra é a cor. Quer ser médico, combate? Dá mole não, viu? Já perdi as contas de contas, aproveito para a medicina. Está na hora de você fazer medicina. Caveira! Salva a nossa rainha! Bora! Vem comigo! Adquira a nossa cochila!